Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a abertura oficial da Exposição Internacional de Gado Zebu, que em 2013 completa 79 anos. Acompanhe ao vivo de Uberaba, Minas Gerais. A presidenta Dima Rousseff chegou há pouco ao Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, onde daqui a pouco começa a abertura oficial da Exposebu. Esta é a edição número 79 da Exposição. Acompanhe ao vivo de Uberaba, Minas Gerais, onde daqui a pouco começa a abertura oficial da Exposição Internacional de Gado Zebu. Acompanhe ao vivo de Uberaba, Minas Gerais, onde daqui a pouco começa a abertura oficial da Exposição Internacional de Gado Zebu. Música Música Podemos sentar? Música A comenda do mérito ABCZ 2013 tem por objetivo homenagear e reconhecer o relevante trabalho desenvolvido na cadeia produtiva da agropecuária brasileira em prol de um zebu de ponta a ponta. Convidamos o presidente da ABCZ, senhor Eduardo Biagi, para fazer a entrega da comenda e do diploma do mérito ABCZ ao engenheiro agrônomo e pesquisador Eliseu Roberto de Andrade Alves. Música 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 Nascido em São João da Boa Vista, Joaquim José da Costa Noronha, o quincão, destaca-se na pecuária nacional pelos investimentos em biotecnologias de reprodução. Música Ao focar o seu trabalho na seleção de animais de alto valor genético, quincão tem contribuído para o melhoramento da produção leiteira nacional e internacional. Música José Humberto Villela Martins é natural de Ituiutaba, Minas Gerais, destaca-se como criador de Nelore e Nelore Mocho, com mais de 50 anos de tradição na seleção dessas raças. Incentivado pelo saudoso amigo Cláudio Carvalho, também participa do programa e melhoramento genético da raça Nelore. José Humberto também trabalha com a seleção de animais das raças Gir e Cinde, além de se dedicar à criação de cavalos da raça Quarto de Milha. Convidamos agora o selecionador Márcio de Rezende Andrade, para receber a comenda e o diploma do mérito ABCZ. O criador Márcio de Rezende Andrade tem 73 anos e é natural da cidade do Prata, Minas Gerais. A sua paixão pela pecuária é antiga e foi herdada da família, que sempre se dedicou à atividade rural. Desde 1970, dedica-se à seleção de animais da raça Nelore. Márcio integra o Conselho Deliberativo da Nelore, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore. Convidamos neste momento o pecuarista e empresário Ricardo de Toledo Pisa, para receber, em nome de seu pai, Sérgio Assunção Toledo Pisa, a comenda e o diploma do mérito ABCZ. Sérgio Assunção Toledo Pisa, é natural de São Paulo, começou a criar Nelore na década de 50. Foi prefeito de Pirajuí, presidente da Exposição Agropecuária de Bauru e fundador do programa de leilões. Teve participação importante na inserção da pecuária no sul do Pará. Como presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, contribuiu significativamente para a promoção da raça em todo o Brasil. Convidamos agora a senhora Isabel Robles de Oliveira, acompanhada do seu filho, Hélio Robles de Oliveira, para receber, em nome do empresário industrial e pecuarista Silvio Profeta, a comenda e o diploma do mérito ABCZ. O empresário e pecuarista Silvio Profeta de Oliveira, de 85 anos, é exemplo de vida, perseverança e coragem. Natural de São Paulo, destacou-se por sua atuação em setores como construção civil, indústria e a pecuária, atividade iniciada na década de 80. Foi o primeiro pecuarista a produzir silagem de milho no Pará e ajudou na construção da estrada Belém-Brasília. É o mais novo promotor do grande leilão Elo de Raça, em 2013. Mérito ABCZ 2013, categoria internacional. Convidamos o empresário e pecuarista Monte Alfred Mota Toledano, a receber a comenda e o diploma do mérito ABCZ. Natural da cidade do Panamá, Monte Alfred Mota Toledano tem 76 anos e é bacharel em ciências econômicas. Em 1969, com a morte do pai, Jorge Mota, assumiu a administração da fazenda Hermote, sociedade anônima, dedicada à criação de gado brama, além de girleiteiro. Foi pioneiro na realização de leilões de gado no Panamá. Mérito ABCZ 2013, categoria funcionário. Convidamos o zootecnista Carlos Henrique Cavallari Machado, para receber a comenda e o diploma do mérito ABCZ. Natural da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Carlos Henrique Cavallari Machado tem 44 anos. É zootecnista, formado pela FASU, é especialista em produção de ruminantes e agronegócio. Trabalha na ABCZ desde 1991 e há quase 20 anos. Está à frente da Superintendência Técnica Adjunta de Melhoramento Genético da ABCZ. Atualmente, ministra aulas na FASU e dedica-se à expansão do programa de melhoramento genético de zebuínos. Nós convidamos, para falar em nome dos agraciados, com a comenda do mérito ABCZ 2013, o engenheiro agrônomo Eliseu Roberto de Andrade Alves. Presidente Dilma Rousseff, senhor governador de Minas Gerais, Meu amigo Paulo Piau, prefeito de Uberaba, senhoras autoridades, é com imensa honra que eu assumo essa obrigação de saudar a ABCZ em nome de todos os homenageados. Nós estamos percorrendo o caminho da agricultura moderna há mais de 50 anos. Estamos nessa batalha de transformar o Brasil numa grande potência agrícola, junto com o governo federal, junto com os governos estaduais, junto com o prefeito de Uberaba. É uma tarefa da iniciativa particular e do governo brasileiro. Isso representa, na minha opinião, um exemplo de casamento produtivo do governo com a iniciativa particular. Eu quero salientar um ponto, presidente Dilma. Todos nós estamos preocupados que tem um grande grupo de produtores aqui no Brasil que não foi capaz de acompanhar a modernização da agricultura. Sei que o seu governo está estudando o caso e está procurando estabelecer medidas para resolver isso. Mas eu quero salientar um ponto, presidente. O Brasil, os Estados Unidos e a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram um processo de modernização tão acelerado que não deu tempo para todo mundo acompanhar. E, evidentemente, isso não é nenhuma desculpa para a gente não preocupar com o pessoal mais pobre da agricultura brasileira. Por exemplo, para produzir 87% do valor da produção, aqui no Brasil foram necessários apenas 11% dos estabelecimentos. E nos Estados Unidos, também 11%. E na Europa, 13%. Portanto, esse fenômeno da concentração da produção é um fenômeno da modernização da agricultura que ocorreu no mundo todo após a guerra. Portanto, nós não temos que ficar preocupados com isso. Temos que enfrentar os problemas e resolvê-los. Nós, homenageados, somos muito gratos à ABCZ, ao Eduardo Biasi, que nos tratou com tanto carinho. E queremos desejar à ABCZ e a todos nós que estamos aqui uma vida longa. Obrigada. Obrigado. 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 A entrega do certificado Agrocurso. O Agrocurso é um projeto conjunto do Canal Rural, da ABCZ e da FASU, que tem por objetivo capacitar profissionais do agronegócio. Com um ano de existência, atingiu marcas impressionantes no sistema de ensino à distância. As aulas são transmitidas pela televisão e atingem mais de 90 milhões de brasileiros. Na internet, foram registrados mais de 180 mil acessos ao site agrocurso.com.br. Convidamos o diretor de mercado do Canal Rural, Marcelo Orefici, o presidente do Conselho Diretor da Fundagre, Edson Luiz Fernandes, e o presidente da ABCZ, Eduardo Biagi, para fazer a entrega do certificado de conclusão do Agrocurso em Nutrição Animal ao aluno Adeildo Vasconcelos, do Estado do Piauí. Aplausos Neste momento, convidamos a senadora Cátia Abreu, presidenta da Confederação Nacional de Agricultura, e o presidente da ABCZ, Eduardo Biagi, para fazer a entrega do título de sócio honorário ao embaixador do time Agro Brasil, Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé. Aplausos O time Agro Brasil tem por objetivo mostrar que os produtores rurais brasileiros dão exemplo ao mundo de como produzir alimentos preservando o meio ambiente. Com a iniciativa, a CNA quer mostrar que o Brasil, famoso por revelar grandes jogadores de futebol, também tem craques na agricultura e na pecuária. Senhoras e senhores, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu presta agora uma homenagem à presidenta Dilma Rousseff, tornando-a sócia remida número 20.000 da associação. Convidamos o maior jogador de futebol da história, Edson Arantes do Nascimento, para fazer a entrega do título de sócia remida da ABCZ à senhora presidenta da República. Obrigado. Obrigado. Neste instante, ouviremos as palavras do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Eduardo Biagê. Boa tarde ou bom dia ainda? Bom dia a todos. É um prazer recebê-los nesse dia tão especial. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, Antônio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho Júnior, vice-governador de Minas, senhora Beatriz Helena Paredes Rangel, embaixadora da República Mexicana, Gabriel Garcia Carranza, embaixador da República do Panamá, Linekila Josefami Boti, embaixador da República da Namíbia, senhora Antônio Andrade, ministro do Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, senhora Luísio Mercadante, ministro do Estado da Educação, senhora Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhora Aldo Rebelo, ministro do Esporte, Diniz Pinheiro, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem cumprimento todos os demais deputados estaduais, príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança, Dom Aloísio Roque Operman, arcebispo emérito de Uberaba, senhor Paulo Pial, prefeito municipal de Uberaba, senadora Cátia Abreu, presidenta da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, embaixador do time Agro Brasil, senadora Aécio Neves, Marcos Montes Cordeiro, deputado federal, em nome de quem saúdo todos os deputados federais aqui presentes, senhor Elmiro Alves do Nascimento, secretário de Agricultura de Minas Gerais, José Marino Júnior, secretário de Estado de Agricultura de Alagoas, Mônica Bergamassi, secretária de Estado de Agricultura de São Paulo, secretário de Estado de Agricultura do Rio de Janeiro, que aqui representa o governador Sérgio Cabral, Roberto Simões, presidente da FAENG, José Ricardo Ramos, presidente da EMATER, Marcelo Lana Franco, presidente da IPAMIG, Altino Rodrigues Neto, presidente do IMA, senhor Haroldo Cedras, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, senhor Murilo Ferreira, presidente da Vale Fertilizantes, Maurício Borges, presidente da Apex Brasil, senhores presidentes das entidades representativas do agronegócio brasileiro, meus companheiros de diretoria da ABCZ e demais autoridades já nominadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, caros amigos, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e seus parceiros abrem com orgulho a 79ª Exposebu. O evento que traz ao Parque Fernando Costa os mais puros e melhores exemplares das raças ebuínas, as mais avançadas tecnologias em genética, reprodução e produção de bovinos, os mais importantes líderes, empreendedores e estudiosos da pecuária. O evento que há quase 80 anos atesta a coragem, o espírito visionário e a competência dos pecuaristas brasileiros. Os registros históricos apontam que pouco mais de 6.200 animais foram importados da Índia para a introdução do zebu no Brasil, pois esses poucos exemplares deram origem a um rebanho fabuloso de cerca de 200 milhões de cabeças que produziu 2.200.000 toneladas em 2012 de carne, abastecendo com abundância o mercado interno e alcançando o volume recorde de 5.8 bilhões de dólares em exportações. Esse rebanho também produziu mais de 34 bilhões de litros de leite no último ano. Outro recorde, o que contribuiu para um novo aumento do consumo per capita de leite pelo povo brasileiro, muito próximo do recomendado como ideal pelas organizações de saúde. O nosso setor tem muito orgulho dessa trajetória e desses números, Presidenta Dilma Rousseff, pois conseguimos oferecer à imensa população brasileira condições dignas de consumo e ainda trazemos divisas das exportações para a balança comercial do país. Por isso, senhoras e senhores, hoje não vamos discorrer aqui sobre preocupações dos produtores rurais, que são temas recorrentes em nossos pronunciamentos. Não vamos discorrer sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura e logística, porque todos os setores da economia brasileira precisam desses investimentos e têm suas demandas próprias. Não vamos discorrer sobre segurança jurídica e direito de propriedade, porque são condições elementares da democracia e do nosso Estado de Direito. Não vamos discorrer sobre o pagamento justo pela qualidade produzida, porque essa é uma questão para entendimento e acertos dentro da própria cadeia produtiva. Queremos olhar para a frente, queremos ser objetivos e acreditamos que, nesse momento, devemos discorrer aqui e insistir sobre a necessidade de investimentos em genética, na recuperação de pastagens degradadas e na gestão eficiente. Este é o principal salto evolutivo que precisamos dar nesse momento. Este é o movimento que devemos empreender para atender a uma demanda futura que absorverá em consumo volumes em torno de 70% maiores do que hoje é produzido. O rebanho nacional tem 200 milhões de animais, ocupando mais ou menos 180 milhões de hectares e produzimos, como já disse, 9,2 milhões de toneladas e 34 bilhões de litros de leite. Esses números já são muito positivos e representam um avanço imenso na produtividade da pecuária brasileira. Mas podemos mais, muito mais. Investindo em melhoramento, recuperação de pastagem e gestão eficiente, podemos ter, por exemplo, os mesmos 200 milhões de animais em 100 milhões de hectares de pastos e, ainda assim, produzirmos 16 milhões de toneladas de carne, diminuindo a idade, aumentando o peso médio de abate, avançando, assim, todos os indicadores de produtividade. E os 80 milhões de hectares de pastos liberados poderão ser utilizados para a agricultura, produzindo mais alimento e energia para o Brasil e para o mundo. Com o investimento em genética melhoradora, recuperação de pastagem e gestão, caro governador, o animal ganha peso com maior velocidade, permanece menos tempo no pasto e libera mais rapidamente a pastagem para outro animal. Além disso, a genética melhoradora contribui para a precocidade reprodutiva, podendo antecipar a geração de novas crias em mais de um ano em relação à média de um rebanho sem melhoramento. O investimento em genética, pastagem e gestão que demandamos visa fomentar a produção científica, a inovação tecnológica e os padrões de gestão na pecuária. Visa também democratizar o acesso dos pequenos produtores a esses benefícios. Um exemplo é o Progenética, que nasceu da parceria da BCZ com o governo de Minas, a Emater, o Banco do Brasil, a FAENG e o SICOB. E hoje se estende a outros estados para facilitar a aquisição pelos pequenos produtores de todos os reprodutores registrados com capacidade atestada para melhorar as características produtivas dos rebanhos. Somente em Minas Gerais foram comercializados através do Progenética em 2012 mais de 1.500 touros P.O. Essa comercialização possibilita o acasalamento de mais de 45 mil vacas e novilhas multiplicando nos campos de Minas rebanhos mais produtivos e rentáveis. Assim se faz a pecuária econômica e ambientalmente sustentável. Destacamos também como exemplo de atuação estratégica correta para esse momento histórico o Plano ABC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que estabelece ações para a adoção de tecnologias de produção sustentável com o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e tem programas específicos de recuperação de pastagens, tratamento de dejetos animais e integração lavoura, pecuária, floresta, além da linha de crédito para os produtores que queiram adotar estas e outras ações. Nesse sentido, não podemos deixar de destacar o trabalho da CNA e a liderança da senadora Cátia Abreu na promoção da agropecuária brasileira com iniciativas como o projeto ABC Capacitação, a campanha ZARPA Brasil em prol da modernização dos portos brasileiros e a campanha do time Agro Brasil de valorização do agronegócio no país e no exterior que tem à sua frente ninguém menos do que o atleta do século que é também um produtor rural e associado honorário da BCZ número 100 que nos honra hoje com sua presença na esposa Ebu o Rei Pelé. Quando falamos em pesquisa científica, inovação tecnológica e boas práticas de gestão, não podemos deixar de destacar também o trabalho da Embrapa, grande parceira da nossa entidade e uma das principais matrizes de transformação econômica e social da agropecuária brasileira nas últimas décadas. Os 40 anos da Embrapa comemorados em 2013 são 40 anos de contribuição para a transformação das condições da produção agrícola no Brasil. Poucas instituições de pesquisa no mundo têm a capacidade da Embrapa de produzir conhecimentos científicos e inovações que se aplicam com simplicidade e eficácia para a evolução do sistema produtivo. Quando pensamos na produção dos campos brasileiros, não devemos pensar apenas no Brasil como celeiro de alimentos do mundo. Essa produção é também o caminho para pensarmos o Brasil como potência econômica, plenamente desenvolvida e detentora de ativos como a capacidade de produzir conhecimento e inovação tecnológica. A agricultura e a pecuária, meus amigos, são a ponta de lança da modernização da economia brasileira. Nesse contexto, destacamos o papel que o Brasil pode desempenhar no cenário internacional como fornecedor de genética zebuína para a formação e o melhoramento de rebanhos na zona tropical do mundo. Na África e na Ásia, por exemplo, continentes com condições naturais propícias para o zebu, as exportações de material genético zebuíno brasileiro abrem novas perspectivas para países que enfrentam o desafio de produzir alimentos para populações que podem crescer em torno de 90% até o ano 2050, como a África, por exemplo. Para avançar nesse papel, Presidenta Dilma, ministro Antônio Andrade, ministro Fernando Pimentel, dependemos não somente de gestões governamentais que concorram para a retirada de entraves burocráticos constantes dos protocolos sanitários que impedem ou dificultam a exportação de material genético zebuíno. Hoje, quando presenciamos no Parque Fernando Costa um retrato tão representativo do nosso universo econômico e político, podemos concluir com alegria que o zebu venceu. O zebu e os criadores que acreditarem em seu potencial venceram e continuarão vencendo de ponta a ponta os desafios da pecuária. Cabe-nos, então, neste momento, sobretudo, agradecer a todos que prestigiam a BCZ e seus parceiros nessa cerimônia. Agradecemos com especial carinho a presença da presidenta Dilma Rousseff, associada à remida da BCZ número 20.000, manifestando-lhe nosso reconhecimento por sua atenção com a agropecuária e pelos esforços imensos do seu governo para a promoção do crescimento econômico. Agradecemos a presença do senhor governador de Minas, professor Antônio Anastasia, gestor de competência imensurável, que promove extraordinários esforços para a modernização da economia mineira, inclusive no setor agropecuária, com iniciativas como o Polo de Excelência em Genética Bovina e o ProGenética, dos quais temos orgulho de ser parceiros. Agradecemos a presença do prefeito Paulo Pial, notável defensor do desenvolvimento nacional, que hoje dedica sua competência à administração de nossa querida Uberaba. Agradecemos penhoradamente aos nossos companheiros de diretoria, associados, colaboradores da BCZ e aos amigos das entidades irmãs representativas das raças zebuínas. Agradecemos a presença dos homenageados com a comenda mérito ABCZ, verdadeiros baluartes da pecuária zebuína. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Banco do Brasil, Coca-Cola, Marfrig, Tortuga e Vale e também aos nossos apoiadores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo de Minas, Prefeitura de Uberaba, Apex Brasil, Senar, CNA, CEMIG, FASU e Polo de Excelência em Genética Bovina. Agradecemos aos expositores, empreendedores e colaboradores das mais diversas áreas que atenderam o nosso chamado. Agradecemos a todas as autoridades que nos prestigiam neste evento. as presenças dos representantes das entidades representativas da agropecuária brasileira, aos profissionais de imprensa aqui presentes e, por fim, agradecemos a todos que colaboraram com seus esforços para a realização da 79ª Exposebu. que Deus abençoe Exposebu 2013. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Paulo Piau, Prefeito Municipal de Uberaba. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, queria, neste momento, dizer que, como prefeito de Uberaba, apoio integralmente a proposta de vossa excelência de colocar 100% dos roios do petróleo para a educação. Excelentíssimo, senhor governador do Estado de Minas Gerais, professor Antônio Anastasia, Cumprimento também nosso vice-governador Alberto Pinto Coelho aqui presente, cumprimentar o nosso presidente da ABCZ, Duda Biagi, que tão bem nos recepciona aqui em Uberaba, na ABCZ, cumprimentar meus amigos ministros, Antônio Andrade da Agricultura, Fernando Pimentel do Desenvolvimento, Mercadante da Educação, e esse grande amigo Aldo Rebelo, um grande construtor desse país. Queria cumprimentar a todos os deputados federais aqui presentes, perdoe, já nominados, também os deputados estaduais, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Primeiro, igualmente, o meu presidente da Câmara Municipal, Elmar Goulart, cumprimentar nosso grande amigo, ídolo, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Pelé, seu companheiro bicambião está presente aqui, Djalma Santos, que há 34 anos escolheu Uberaba para morar. Talal Djalma, duas grandes feras nesse palanque. E jogou pelo Palmeiras, viu Aldo? Jogou pelo Palmeiras, Djalma Santos, né? Queria cumprimentar a nossa querida Cátia Abreu, senadora, nosso querido senador Aécio Neves, cumprimentar os homenageados, faço isso com a permissão de todos, em nome do meu amigo, Eliseu Rezende, um dos grandes construtores da nossa querida Embrapa, cumprimentar a todos os senhores prefeitos, os senhores vereadores, cumprimentar as lideranças presentes, cumprimentar a imprensa brasileira presente neste momento. Uberaba, na voz de seu prefeito, abre os braços para acolher a todos e dizer, sejam bem-vindos. A 79ª exposição de Gado Zebu, a maior feira do gênero no mundo. A gratidão da história me compele inicialmente a reverenciar a memória daqueles valorosos e ousados uberabenses que há mais de um século foram às Índias e trouxeram para o Brasil as raças zebuínas. Muitos perderam a vida na empreitada, outros tantos perderam seus patrimônios, mas nenhum perdeu a esperança e a fé nos destinos de Uberaba. Há que grandes exemplos para todos nós que amamos essa cidade e lutamos pelo seu desenvolvimento. Como legado, nos deixaram o melhor Gado Zebu do mundo, responsável pela maior produção de carne, bovina e leite do país. Senhora Presidenta, Senhor Governador, Senhor Ministro da Agricultura, o presidente da ABCZ, guarda carinhosamente no Museu do Zebu, aqui no recinto desse parque, um filme de 1941, cujos protagonistas são o presidente Getúlio Vargas, o governador Benedito Valadares e o ministro da Agricultura, Fernando Costa, que ao encerrarem a exposição, foram inaugurar a Estação de Tratamento de Água de Uberaba e a Fazenda Experimental Getúlio Vargas. De um Brasil com fronteiras naquela época a um Brasil sem fronteiras hoje. Portanto, desde o início de seu desenvolvimento, Uberaba caminhou lado a lado com o aperfeiçoamento genético das raças ebuínas. Veja, ministro Antônio Andrade, que as boas obras continuam com a presença dos mesmos poderes institucionais de 1941. Hoje, a prefeitura de Uberaba acabou de assinar um protocolo de intenções com a Embrapa para evidenciar e caracterizar e concretizar as suas atividades em nossa região, lá na mesma Fazenda Experimental Getúlio Vargas. Obrigado, presidente Maurício, competente presidente da Embrapa. Obrigado, ministro Antônio Andrade. Obrigado, presidenta Dilma. Uberaba reivindica. Uberaba luta por mais conquistas e bem-estar de sua gente, mas Uberaba sabe agradecer. Se hoje é dia de festas e de homenagens, é também um dia especial de agradecimentos de público e em alta voz. É dia de agradecimento à presidenta Dilma pelos investimentos já iniciados na construção da planta de amônia ao lado do maior complexo de fertilizantes da América Latina, complexo este liderado pela Vale. Para orgulho e galde de todos os uberabenses, a Vale não só está em Uberaba, mas é presidida por um competente filho desta terra, doutor Murilo Ferreira. É dia de agradecimento ao nosso governador Antônio Anastasia, pela sua atitude republicana e ética no trato da coisa pública. Obrigado, governador, pela sua firme decisão de investir no gasoduto para abastecer a planta de amônia da Petrobras. Abro aqui um parêntese para enfatizar que ao lado do meu amigo prefeito de Uberlândia aqui presente. Gilmar Machado, somamos forças para que o gasoduto chegue também àquela progressista cidade. Este não é, pois, um projeto só para Uberaba ou para a região. É uma obra de repercussão nacional. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, eu disse há pouco que Uberaba sabe agradecer, mas também sabe pedir. A lista dos agradecimentos não cabe no tempo reservado a esta fala. Porém, cabe-me evidenciar e agradecer a ampliação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do Instituto Federal de Educação Tecnológica, a duplicação da BR-262 entre Belo Horizonte e Uberaba, obra já inserida no PAC, o Etanoduto, o Pronatec, o Proinfância, o Minha Casa, Minha Vida. Aliás, nos últimos dias de abril, assinamos com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil contrato para a construção de mais 4.331 moradias destinadas às famílias mais carentes do nosso município. Enfim, senhora presidenta, Uberaba está agradecida e reconhecida por tudo, mas especialmente pela honra de acolher Vossa Excelência, que é tão amada por esta população, conforme atesta pesquisa de opinião estampada hoje nos jornais da nossa cidade. Senhora presidenta, senhor governador, ainda me resta algum tempo para, em nome da região, fazer duas reivindicações. primeiro incluir no Programa de Aceleração do Crescimento o PAC, brilhantemente dirigido por outro Uberabense, aqui presente, doutor Maurício Muniz, o projeto Anel Rodoviário de Uberaba, já integrado ao Plano Plurianual e ao Orçamento de 2013. O Anel Rodoviário ligará principalmente dois grandes eixos nacionais, a BR-050 e a BR-2002, além de outras rodovias estaduais. O segundo, apoiar a implantação da região metropolitana das bacias dos rios Paranaíba e Baixo Rio Grande no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A região metropolitana, que é um forte anseio regional, demanda a construção do Aeroporto Internacional de Cargas e Praçageiros, estratégica e economicamente importante para esta vasta e pujante região de Minas Gerais. Senhoras e senhores, quero por fim agradecer a Deus pela vida de todos nós aqui reunidos nessa cidade para onde hoje estão voltados os olhos da nação. E para quem não sabe, vai uma confidência à presidente Dilma. A presidenta Dilma Rousseff, como planta de boa cefa, tem raízes profundas em Uberaba. ela está não só no coração dos uberabenses, mas na vida real da cidade. Ali na rua Vigário Silva, viveram e conviveram a bisavó, dona Benta, a avó, dona Ana Carolina, e os pais da nossa presidenta, Pedro Rousseff e dona Dilma Jane Silva. E intimamente envolvida no seu dia a dia no Palácio do Planalto, como reminiscência de Uberaba, está o Beto, o Vasconcelos, que honra o nome de outro Beto, que honra o nome de outro Beto, o Breno, que desapareceu, mas se aqui estivesse, estaria como nós, aplaudindo a grande obra de sua amiga e presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado. 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 Você acompanha a participação da presidenta Dilma Rousseff na exposição internacional de gado Zebu em Uberaba, Minas Gerais. A Expo Zebu, que é considerada uma das mais importantes exposições da pecuária brasileira, é realizada há 79 anos pela ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E neste ano, a exposição reúne mais de 2 mil exemplares das raças zebuínas. A Expo Zebu este ano tem o tema Zebu de ponta a ponta. O objetivo é mostrar a importância e as vantagens do Zebu nas cadeias produtivas do agronegócio e nos demais segmentos da economia brasileira. A exposição segue até o dia 10 de maio no Parque de Exposições Fernando Costa. os pronunciamentos convidamos o senhor governador do estado de Minas Gerais Antônio Augusto Anastasia Bom dia, senhoras e senhores uma saudação especial a nossa querida Uberaba permitam-me saudar excelentíssima senhora senhora presidenta da República federativa do Brasil Dilma Rousseff sempre um prazer recebê-la em vosso estado é uma honra para todos nós depois de saudar a presidenta eu tenho de saudar a realeza na pessoa do nosso eterno rei Pelé a quem cumprimento e parabenizo Edson Arantes o nosso nascimento nosso mineiro de três corações na pessoa de quem cumprimento todos homenageados nessa bela solenidade saudar a senhora embaixadora do México Beatriz Helena Paredes Rangel o senhor embaixador da Namíbia Linela Mbote a senhora embaixadora do Panamá Gabriela Garcia Carranza cumprimentar os eminentes ministros de estado inicialmente aqueles mineiros que honram a esplanada dos ministérios o ministro de agricultura e pecuária Antônio Andrade e o ministro de desenvolvimento indústria e comércio Fernando Pimentel saudar igualmente aos ministros de estado da educação Aluísio Mercadante do esporte Aldo Rebelo cumprimentar de modo muito igualmente especial o vice-governador do estado caro companheiro nessa jornada Alberto Pinto Coelho o presidente da nossa igreja Assembleia Legislativa de Minas Gerais o deputado Diniz Pinheiro na pessoa de quem cumprimento todos os deputados estaduais aqui presentes o nosso anfitrião nessa manhã tão bela presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu de Zebu ABCZ Eduardo Biage na pessoa de quem cumprimenta os diretores funcionários da ABCZ por mais essa belíssima festa quero saudar a eminente senadora cara amiga Cátia Abreu presidente da Confederação Nacional da Agricultura e cumprimentá-la se me permite a senhora presidenta pela belíssima capa da Newsweek dessa semana onde a nossa senadora foi aplaudida por todo público internacional pelo seu trabalho em prol da nossa agropecuária brasileira quero saudar os senhores deputados federais José Silva Nárcio Rodrigues e Edson Biondini que entregam o meu governo deputado Marcos Montes ex-prefeito de Uberaba Odair Cunha Mauro Lopes Elton Prado Bernardo Santana e Domingo Sávio também nosso anfitrião a quem agradeço as palavras do prefeito municipal de Uberaba Paulo Pial a quem cumprimento e parabenizo pela administração e felicito pelas parcerias que estamos estabelecendo sua senhora primeira dama dona Heloísa Pial quero saudar na pessoa do secretário de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento deputado Elmiro Nascimento o integrante do meu governo na pessoa do prefeito municipal de Uberlândia Gilmar Machado os prefeitos municipais aqui presentes quero saudar igualmente ao ilustre líder da indústria brasileira eminente mineiro presidente da CNI doutor Robson Andrade que aqui se encontra saudar e cumprimentar o príncipe Dom João de Orleans e Bragança o presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais doutor Roberto Simões o presidente do sindicato rural de Uberaba Rivaldo Machado e gostaria de saudar todas as senhoras presentes cumprimentar mais uma vez os agasaciados na pessoa dessa figura tão simpática já Uberabenta de coração de Jauma Santos que recebeu aqui a ovação de todos os presentes pela dedicação que teve a nossa seleção bicampeã e tenho certeza que sua presença aqui ao lado do Rei Pelé vai inspirar senhora presidenta a nossa seleção para o rumo do hexacampeonato que tenho certeza conquistaremos no próximo ano aqui no Brasil minhas senhoras meus senhores minha primeira palavra naturalmente será de boas-vindas a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff a essa exposição nós sabemos senhora presidenta que existem pelo Brasil lá fora muitas importantes exposições agropecuárias mas nenhuma delas se me permite é tão tradicional tão importante tão histórica e especial como a Exposebu aqui em Uberaba prefeito Paulo Piau mencionava há pouco o filme de 1941 mas nós podemos voltar alguns anos antes ainda no início da década de 30 quando o presidente Getúlio Dornelis Vargas resolveu lançar aqui os fundamentos de algo que se tornou uma verdadeira revolução no agronegócio brasileiro que foi exatamente a criação e a melhoria genética do gado zebulino e a partir de então durante oito décadas praticamente nós tivemos aqui ano a ano a celebração de um progresso continuado por esse parque Fernando Costa passaram e passam figuras e personalidades as mais relevantes do Brasil e do mundo chefes de estado dignatários empresários de todos os países que vem aqui não só celebrar fazer as homenagens devidas ouvir mas fundamentalmente debater e aprofundar as questões relevantes a respeito da melhoria do zebul entre nós no Brasil e ao longo destas décadas o fruto é extremamente positivo aquela semente portanto plantada lá atrás rendeu uma árvore frondosa representada não só por esse belíssimo parque mas a mais tradicional a mais respeitada exposição agropecuária de todo o Brasil já no seu 79ª edição eu gostaria portanto de fazer esse registro porque é muito importante para nós a presença da senhora presidenta da república Dilma Rousseff que empresta o seu prestígio do cargo que exerce e especialmente o seu interesse pelo tema do agronegócio nessa exposição portanto seja mais uma vez bem vinda a vosso estado em especial como lembrou bem também o prefeito Paulo Pial a querida cidade Uberaba no qual a senhora presidenta tem recordações tão carinhosas e efetivas de sua família eu gostaria de dizer senhora presidenta senhor ministro Antônio Andrade que Minas Gerais é um estado por vocação da agricultura e da pecuária durante séculos a nossa mineração acabou dando lugar e coexistindo com as questões relativas à agricultura somos um estado que se desenvolveu muito nesse setor não só pelo tamanho do nosso rebanho em todos os seus segmentos mas também pela punjança da nossa produção de grãos somos o maior produtor brasileiro não só de café mas também de leite temos a maior floresta plantada do Brasil poderia cansar as senhoras e os senhores com números expressivos da nossa agropecuária mas não o farei na verdade permitam-me tão somente uma única estatística que demonstra essa nossa prosperidade no ano de 2003 Minas Gerais representava pelos dados da USP cerca de 9% do PIB agropecuário brasileiro no ano passado foram 13.4% um aumento muito expressivo nos últimos anos mercê do trabalho dos líderes empresariais do agronegócio em Minas Gerais que trabalhando de maneira empreendedora engenhosa e criativa conseguiram avançar e avançar bastante permita-me excelentíssima senhora presidenta um brevíssimo parênteses sobre um tema que é de alta relevância para a economia do agronegócio de Minas Gerais o qual vossa excelência não só já tem conhecimento mas a sua sensibilidade tem procurado resolver e eu quero lhe agradecer que é a questão do preço mínimo da saca do café como todos sabemos Minas Gerais que é o maior produtor brasileiro de café representa quase um quarto da produção cafieira de todo o mundo o café é muito importante porque ele permite de maneira muito democrática irrigar a economia do interior do estado de Minas Gerais não só Minas mas também o Espírito Santo São Paulo e Paraná outros grandes estados produtores a própria Conab fixou em estudos o valor do preço mínimo em 336 reais e que está sendo avaliado tenho certeza senhora presidenta reitero com vossa sensibilidade e seu interesse pelo assunto com muita atenção então gostaria de antemão de agradecer muito ao interesse que vossa excelência tem manifestado por esse assunto que é tão importante para Minas Gerais voltando ao tema dessa nossa esposebo me permito presidente de viagem cumprimentá-lo pelo exercício de vosso mandato e perceber que ao longo dos últimos anos nós tivemos de forma tão acelerada o avanço das questões genéticas agora mesmo na chegada a Uberaba a senhora presidenta ouvia como que nós avançamos em termos de genética na questão zebulina e nós temos hoje aqui em Minas em Uberaba o maior polo zebulino do mundo graças exatamente aos esforços que foram desenvolvidos pela Embrapa pelas empresas privadas pelos governos federais pelo governo de Minas pelas municipalidades mas fundamentalmente pelas nossas universidades e pelo empresariado com o objetivo de termos aqui cada vez mais o aprimoramento genético dessa raça que é fundamental porque isso significa traduzindo de maneira muito singela em agregar valor ao nosso produto e esse é o desafio fundamental do Brasil no qual toda a sociedade tem se empenhado de maneira cabal agregar valor aos produtos brasileiros e no momento que nós estamos aprimorando a raça do zebul nós estamos vendo dia a dia de maneira claro o resultado concreto e material desse aprimoramento então meu caro Biagio parabéns porque a BCZ tem um papel fundamental na condução desse grande empreendimento portanto as nossas palavras são de cumprimento e é claro reforçando e reiterando a parceria de todos os mineiros de nosso governo com esses avanços que felicitamos tanto e de maneira tão efusiva e por fim senhora presidenta não vou estender mais porque todos gostaríamos de ouvi-la de fazer aqui uma referência e me permito fazê-lo mais destinado àqueles que nos visitam aos estrangeiros aos embaixadores a todos que vêm a Uberaba de outros estados nesse momento nós mineiros ficamos muito orgulhosos das nossas coisas das coisas de Minas senhora presidenta quando pousou hoje o aeroporto de Uberaba eu observava foi trazida nas asas da força aérea pelo avião Santos Dumont um grande mineiro que doou ao mundo um engenho mais notável que foi o engenho da aviação nesse momento nessa solenidade aqui em Uberaba nós não podemos referenciar aquele que foi escolhido em diversas edições o brasileiro do século grande Chico Xavier a alma das mais caridosas que tivemos na história do Brasil nascido em Minas e radicado aqui em Uberaba por tantos anos por iniciativa da senadora Cátia Abreu temos o nosso rei mineiro de três corações o rei Pelé agora como grande embaixador da nossa agricultura numa iniciativa tão feliz por isso mesmo como governador do estado fico muito orgulhoso de testemunhar mais uma vez a abertura dessa exposição que representa essa união especial das forças de Minas da natureza que Deus nos legou mas do nosso capital humano que é aquilo que temos de mais valioso porque na realidade quando citamos essas personalidades no qual inclua a excelentíssima presidenta nascida na nossa querida capital Belo Horizonte eu queria dizer que o valor mais alto que temos é exatamente a nossa hospitalidade é abrir os braços e receber de modo carinhoso afetivo todos aqueles que nos visitam e que são testemunhas da prosperidade e do progresso de nossa terra muito obrigado sejam bem vindos a Minas Gerais a Minas Gerais Com a palavra, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria iniciar agradecendo a ABCZ pelo certificado de associada remida que eu recebi, número 20 mil. Queria agradecer, apesar de eu não ter nenhum boi, mas nunca é tarde para começar. Estou vendo aqui o senhor Mário Ábido, que foi presidente da ANEL e agora é um criador de gado. Então, eu tenho a quem copiar. Queria cumprimentar o nosso governador de Minas Gerais, Antônia Anastasia, que nos presenteou com essas palavras tão sábias e benditas. Queria cumprimentar Eduardo Biagi, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, ABCZ. E por intermédio dele, eu cumprimento todos os integrantes da diretoria da ABCZ e os empresários e empresárias, não é, Cátia Abreu, aqui presentes. Queria cumprimentar os seus embaixadores estrangeiros acreditados junto ao meu governo, dirigindo uma saudação especial à embaixadora do México. desejar ao nosso rei, aquele que nos alegrou em todos os campeonatos que ganhamos, que nos alegrou também fora dos campeonatos, que deu a nós todos um exemplo de determinação, seriedade, compromisso com o país, ao nosso rei Pelé. Queria também cumprimentar um grande jogador, o Djalma Santos. Quem é que não se encantou ao ver Djalma Santos julgar? E, sobretudo, ao ver os dois julgarem. Queria cumprimentar os ministros de Estado, Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ministro Fernando Pimentel, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ministro Aldo Rebelo, do Esporte, e o ministro Aluísio Mercadante, da Educação. Cumprimentar o vice-governador Alberto Pinto Coelho, o deputado Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprimentar o Anderson Adalto, ex-ministro dos Transportes e ex-prefeito de Uberaba. Dirigir um cumprimento ao senador Raécio Neves. E queria cumprimentar a minha amiga Cátia Abreu, senadora e presidente da CNA. Cumprimentar os senhores deputados federais aqui presentes. Cumprimentar Maurício Antônio Lopes, um funcionário, um agrônomo, um dos grandes presidentes da Embrapa. Cumprimentar o senhor Eliseu Roberto de Andrade Alves, um grande presidente da Embrapa também, e hoje agraciado com a comenda do mérito ABCZ 2013, na categoria nacional. Por intermédio dele, eu cumprimento cada um dos ganhadores desta comenda. Queria cumprimentar também o senhor Adeildo Vasconcelos, que hoje recebeu o certificado de conclusão do agrocurso em nutrição animal. Queria cumprimentar também um grande amigo, o senhor Gilberto Vasconcelos, e por intermédio dele, cumprimento todos os meus amigos aqui presentes. Queria cumprimentar as senhoras, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Para mim, é com grande satisfação que eu venho mais uma vez aqui na abertura da BCZ, nessa Uberaba, capital brasileira do Zebu. Eu lembro que eu estive aqui em 2010. Naquele momento, eu fui muito bem recebida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E eu tenho certeza que, mais uma vez, nós veremos aqui um grande sucesso do empenho, do esforço e da capacidade de iniciativa do povo brasileiro. Hoje, eu retorno como presidenta da República para visitar, e, sobretudo, para reconhecer, prestigiar e homenagear essa, que é uma das maiores feiras de raças zebuínas do planeta. Um evento que é fundamental, tanto para a pecuária brasileira, quanto para o Brasil, quanto para o fato de que a questão do controle, a questão da produção e a questão da comercialização, tanto interna como externa, de proteínas animais, será um dos grandes desafios do século XXI. Por isso, desde a primeira Expo Zebu, que aconteceu aqui e a mim, me comoveu muito, mas, sobretudo, me deu a seguinte constatação. É difícil os empreendimentos humanos, principalmente aqueles que são coletivos, terem uma duração longeva. Nós ainda estamos numa fase da nossa organização humana, em que, geralmente, poucas instituições têm uma durabilidade, poucas instituições têm uma durabilidade, uma longevidade, como a que tem essa Expo Zebu. Por isso, nessas quase oito décadas, eu acredito que nós devemos fazer um reconhecimento à intuição mineira. A intuição mineira que levou, primeiro, os criadores do triângulo a buscar uma raça que pudesse se adaptar ao Brasil e à nossa região, ao nosso clima. No início, no final, eu acho, do século XIX, que isso ocorreu. E, naquele momento, aconteceu um evento que vai marcar a história da pecuária brasileira. E esse evento é justamente a entrada do Zebu nas nossas fronteiras aqui no Brasil. Foi uma aposta certa, fruto de ousadia, como todas as apostas certas que se fazem, fruto da ousadia, mas de um trabalho persistente, com muito empenho. Não se deixou ao acaso, foi fruto de tentativas, foi fruto de, inclusive, erros, com os quais se aprendeu. Pois, hoje, 80% das raças brasileiras são originárias dessa iniciativa pioneira. Essa foi uma parceria construída ao longo de oito décadas, de quase oito décadas, uma parceria muito bem sucedida entre o setor privado e o setor público. E nós devemos aprender com ela e perceber que um país como o nosso, cada vez mais vai precisar de parcerias bem sucedidas entre o setor privado e o setor público. Essa parceria que tem na Embrapa, que tem na Embrapa uma ponta e na outra ponta os produtores mineiros, brasileiros, que tiveram a iniciativa de criar e produzir conhecimento e tecnologia, melhorando a raça nessa melhoria genética sistemática que se verificou ao longo dos anos e que hoje, quando os principais exemplares aqui desfilam, chama a atenção até de pessoas que não conhecem uma raça zebuína, mas percebem a força e a beleza quando a vêm, que é o meu caso. Eu não sou uma especialista em zebu, mas é, de fato, uma demonstração de força o que nós vimos passar aqui em matéria de rebanho zebuíno. Eu acredito também que foi graça a essa parceria bem sucedida que o Uberaba se tornou o centro da produção de gado zebu no Brasil. E hoje nós estamos diante de um desafio cada vez maior, porque todas as pesquisas genéticas evoluíram e nós podemos adotá-las de forma cada vez mais significativa. E aqui eu queria lembrar uma pessoa que, apesar de não ter nascido aqui em Uberaba, é um uberabense de coração e sempre que acontece a expo zebu, ele nos contempla com a sua força, com a sua alegria, que é o Jonas Barcelo. E eu queria dizer a vocês que, da última vez que eu cá estive, eu visitei o laboratório de pesquisa genética, que é fruto de uma parceria também entre o Jonas Barcelos e a Embrapa. E fiquei impressionada com o que se conquista em matéria de produção, de produtividade, de especialização genética, para a produção de gado leiteiro, de gado de corte, de melhoria da qualidade das carnes produzidas. E tenho certeza que aqui, aqui em Uberaba, tem um centro que ainda vai dar muito boas notícias ao país. Muito boas notícias porque ele acompanha o avanço da fronteira do conhecimento científico e tecnológico nessa área. E isso é muito importante, porque contribui para, não só a produção de melhor qualidade para o mercado interno, mas para a nossa qualidade de produção, o que significa também melhoria da nossa competitividade, melhora do nosso produto interno bruto e, assim, em vários outros setores. Eu acredito que isso que eu vi hoje, aqui nesse desfile, foi um pequeno desfile, mas salta aos olhos que são produtos melhorados de um determinado rebanho, de uma determinada raça. Quando a tecnologia salta aos olhos, ela se torna visível, é porque chegou a um ponto de elaboração bastante sofisticado e disseminado. Por isso, eu queria dizer também que eu tenho confiança que nós estamos no caminho certo. E isso eu quero dizer para vocês agora, olhando para o plano safra da agricultura e da pecuária, que agora, por volta do final do mês de maio, nós iremos mais uma vez lançar. E acredito que a cada plano nós temos de introduzir melhoria. Primeiro, porque nos interessa muito o diálogo e a construção desse plano dentro de um diálogo com os setores que são aqueles responsáveis pela representação da agricultura e da pecuária. Me refiro à Confederação Nacional da Agricultura. Me refiro também a todos os agricultores familiares com os quais nós dialogamos, no caso, com a CONTAG. Mas, voltando à questão deste plano agrícola e pecuário que nós iremos lançar, eu acredito que ele terá características desse outro que ainda está em vigência, que é, nós vamos estar preocupados com ampliar recursos, reduzir custos, simplificar procedimentos, construir linhas de financiamento mais adequadas. Vamos estar também preocupados com outras questões que não constaram dele e que são questões estratégicas que vão ampliar a segurança do produtor, mas vão abrir também novas fronteiras para nós e vão nos permitir dar novos saltos. Eu me refiro também a políticas que nós começamos e que temos de continuar desenvolvendo, por exemplo, política de preço mínimo e de seguro rural. O Brasil terá, cada vez mais, um empenho nesta questão do seguro rural. Porque sabemos que tanto a agricultura como a pecuária tem uma grande incidência sobre as questões ligadas ao clima. Daí por que essa questão do seguro é estratégica. Mas eu queria dizer que nós também temos muito interesse numa questão. Nós queremos que o Brasil continue tendo pesquisa de fronteira na área genética. Nós queremos e estamos já, já introduzimos no plano de ciência, tecnologia e inovação algo que não se fazia antes, que era uma linha ligada basicamente à questão agrícola. Mas, além disso, neste plano safra terá também um componente ligado à questão da melhoria, por exemplo, genética dos rebanhos. Nós queremos que o Brasil trabalhe com esse instrumento numa mão. E aí, quando eu falo Brasil, estou falando nos criadores e nos produtores. Além disso, no caso da produção pecuária, algumas ações que nós já estamos apresentando merecem destaque. A linha de financiamento para aquisição de matrizes e reprodutores bovinos e bubalinos. Nós previmos, no atual plano safra, uma linha que teve juros bastante, eu diria, adequados, em torno de 5,5% ao ano, uma taxa aproximadamente zero de juros. Nesse próximo plano, nós vamos continuar explorando essa linha de financiamento, pois nós queremos melhorar cada vez mais o rebanho com melhores matrizes. E isso é um dos requisitos para o aumento da produção e da produtividade de nossos rebanhos. Outra preocupação nossa, e que a gente expressou nesse último plano safra, é o problema da recuperação de pastagens. Nós sabemos, e eu acho que foi o Biágio que disse aqui, todos nós sabemos que tem 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. E, para nós, é importantíssimo reverter esse quadro, para o Brasil, para o meio ambiente e para a produtividade brasileira. Isso significa que nós vamos dar cada vez mais importância, nesta área, ao programa ABC, que é o programa de agricultura de baixo carbono, que é um dos nossos instrumentos para enfrentar o desafio. E eu queria o desafio das pastagens degradadas. E eu queria também dizer que, para mim, foi um momento auspicioso, quando eu constatei que os produtores mineiros eram os que mais tinham usado o crédito do programa ABC. O que mostra uma grande sensibilidade para essa recuperação. Minas Gerais e seus produtores são responsáveis pela maior produção de leite do país e também por uma das maiores produções de carne. E nós sabemos que a recuperação de pastagem pode ensejar, não só uma melhoria na qualidade do rebanho, mas também uma recuperação para uso e não necessariamente para uso na pecuária, mas também para uso na agricultura. Eu quero também destacar que eu sancionei, dia 29 de abril, a lei que criou a política nacional de integração, lavoura, pastagem, floresta. E nós iremos ampliar todas as práticas de conservação e de adequação do solo ligado a um aumento de produtividade. Não é um fim em si, nenhuma dessas práticas. Elas têm como objetivo garantir que o país possa produzir a maior quantidade possível, com a melhor tecnologia possível, com o menor custo possível e com o menor impacto ambiental possível. Esta é uma diferença do Brasil. Nós podemos e estamos fazendo. O que demonstra que é possível continuar fazendo cada vez mais e cada vez de forma melhor. Nesse mês, então, de maio, entre o final e o início de junho, quando nós lançarmos o nosso programa de safra da agricultura e da pecuária, duas outras questões vão estar na pauta. Uma delas é a questão da assistência técnica à extensão rural. A assistência técnica à extensão rural, ela consiste em levar avanços tecnológicos para os produtores que não têm acesso a eles, principalmente médios e pequenos. A Embrapa, ela é um centro de pesquisa. A Embrapa, ela não é um centro de extensão rural. Ela é um centro de pesquisa, ela é um centro de políticas de pesquisa, ela divulga, mas ela não tem uma estrutura para assistência técnica e extensão rural. Por isso, nós iremos criar a agência de extensão rural, porque nós sabemos que nós iremos mudar a produtividade do Brasil, a produtividade da pecuária e da agricultura brasileira, se fizermos assistência técnica e extensão rural. E aí eu vou usar uma palavra um pouco forte, de forma obsessiva. Nós temos de fazer assistência técnica e extensão rural de forma obsessiva. Isso significa fazer com que nós estejamos trabalhando no limite da nossa capacidade. E nós podemos trabalhar no limite da nossa capacidade, porque tem vários produtores, tem vários pecuaristas que atingiram um ponto limite. Eles vão avançar mais, mas nós precisamos estender para os demais essa atividade. Isso acontece também em todas as atividades na indústria, também acontece. As grandes empresas atingem, primeiro, grandes patamares e depois os divulgam. Mas acontece que hoje também há uma inversão. Muitas vezes, pequenas empresas, altamente tecnológicas, conseguem avanços que depois as grandes empresas vão utilizar de forma comercial. É para essa integração que nos interessa a assistência técnica e a extensão rural. Outra questão para nós muito importante, diz respeito à armazenagem, no caso geral do país. Nós temos de atuar em armazenagem, porque o país precisa de uma infraestrutura logística. E logística, tanto é a construção de estradas e portos, e eu queria mais uma vez reiterar a importância da medida provisória dos portos que está em processo de votação no Congresso. O governo federal, esta presidenta, considera que a questão da medida provisória dos portos é crucial para a competitividade do país diante do resto do mundo. Nós temos certeza que o Congresso brasileiro será sensível mais uma vez, como vem sendo, aliás, e irá assegurar que o país tenha um marco regulatório que abre os portos do Brasil mais uma vez. Desta vez, desta vez, ao setor privado, garantindo e assegurando infraestrutura portuária para viabilizar a exportação no nosso país. Eu queria dizer também que eu considero muito importante, que é a questão de construir um conselho. Eu recebi várias sugestões e eu acredito que uma das melhores práticas que o governo federal pode ter é dialogar. Eu escutei várias sugestões. Acho que é muito importante para a cadeia da pecuária nós construirmos o conselho, o chamado, eu não vou chamar ele de Conzebu, vou chamar ele de Combov, porque poderíamos chamar de Conzebu, mas tiraríamos uma parte dos criadores de raças europeias, e isso não é o nosso interesse, pelo contrário, é trazer todos. Eu acho que seria muito importante construir o conselho, o chamado Combov. O Combov, o conselho do setor bovino, eu acho que ele é um conselho de cadeia. Ele tem por objetivo articular os problemas da cadeia e, através do diálogo com todos os agentes, resolver os conflitos, que é o que se faz sempre e que resulta em avanços. A experiência demonstra que sempre que se olha as diferenças e que se tenta construir uma aproximação, o resultado é o melhor possível. E eu acho que nós temos de dar alguns passos nessa área, nós temos de avançar. Eu, muitas vezes, como vocês sabem, falo com outros países e, na minha pauta, tem a exportação de carne bovina, de carne suína, enfim, de carnes em geral. E eu acredito que nós temos um amplíssimo mercado, mas nós temos de ter um cuidado. E também eu vou dar uma intenção especial no plano safra, da agricultura e da pecuária, as questões relativas às questões sanitárias e acho que nós temos de avançar no sentido, por exemplo, da tipificação de carcaças. Por quê? Sem isso, o que acontece é que no conflito, quando está em conflito, nós temos algum conflito internacional, nós perdemos argumentos. Nós não só perdemos argumentos, como muitas vezes corremos o risco de perder a razão, o que é mais grave, porque perder argumentos se resolve. Quando a gente perde a razão, a gente fica numa situação muito difícil para empreender o diálogo. Então, é essa a sugestão que eu deixo aqui e acredito que seria uma das melhores coisas que poderíamos fazer. E não é algo que se imponha, é um processo que se constrói. Não é um caminho que a gente sai de um ponto de resolução. Nós saímos de um ponto de discussão e temos de ter sensibilidade para uma das coisas a qual a gente não pode fingir que não viu, que é a realidade. Nós temos de contemplar a realidade diferenciada de todos os produtores brasileiros e construir um padrão e uma evolução para esse padrão. É nesse sentido e não no sentido de uma imposição que eu acho que deve-se construir esse conselho. E eu queria também me referir um pouco nessa questão das doenças, porque eu acredito que essa é algo que nós temos de dar absoluta prioridade, a questão sanitária, sem a qual nós não ampliamos a nossa produção para exportação. Eu queria também dirigir a minha palavra para o nosso companheiro Piau, prefeito de Uberaba, aproveitar que estou aqui e dizer que nós temos todo o interesse, Piau, em estabelecer uma parceria cada vez mais intensa com você, como já víamos fazendo antes com Uberaba. E esse compromisso de parceria, ele começa pelo aeroporto, eu queria citar algumas coisas, pelo aeroporto de Uberaba. Nós estamos fazendo um processo muito importante na área de aeroportos, que é interiorizar os aeroportos de um país que é continental, que tem grandes extensões e que precisa de um transporte aéreo para se conectar efetivamente. Então, nós iremos fazer uma expansão geral em 280 aeroportos no Brasil. Isso está a cargo do Ministério, que se chama Secretaria de Aviação Civil, junto com o Banco do Brasil, que é o agente financeiro para essa atuação. O agente financeiro que nos ajuda também, tecnicamente, na contratação de engenheiros, na formulação dos projetos e na avaliação, no horizonte de 10 anos, das condições dos aeroportos. Nós iremos ampliá-los, equipá-los, garantir uma estrutura mínima de pátio, pista e terminal e vamos construir um processo com vocês. Além disso, nós queremos incentivar a aviação para os pontos, para as cidades médias do nosso Brasil afora. Daí porque nós criamos uma estrutura de subsídios, que vai assegurar um fluxo de passageiros. Porque o morador aqui de Uberaba, ele vai poder acessar a uma viagem de avião a um preço mais ou menos equivalente a uma viagem de ônibus. Em algumas cidades isso ocorrerá no Brasil e nós iremos fazer também. Primeiro começaremos com 280 e depois continuaremos. Então, para nós é muito importante essas linhas regulares de avião para Uberaba. Eu queria só lançar mais duas questões. Nós estamos, de fato, avaliando o anel rodoviário. Nós iremos fazer o anel rodoviário, sim, como obra pública. Nós não fazemos concessão, porque cobra pedágio a concessão, em área urbana, porque você não pode cobrar pedágio de moradores da sua própria cidade. Então, iremos fazer como obra pública. Além disso, vocês aprovaram dois projetos em mobilidade. Vocês aprovaram o BRT Sudeste e o BRT Sudoeste. Também, isso vai ser, eu acredito, muito importante, já está aprovado e já está em processo de execução. Agora, eu queria destacar a fábrica de amônia. Acho que Minas Gerais tem direito, mais do que direito, a localização de uma fábrica de amônia em Minas Gerais é algo estratégico. Eu vinha falando com o governador Anastasia, que na nossa avaliação, na avaliação do Ministério de Minas e Energia, da ANP e da própria Petrobras, um dos estados com maior potencial de se achar gás convencional e não convencional em terra, onshore, é Minas Gerais. Daí porque esse gasoduto, que é um gasoduto para fazer essa fábrica de amônia, ele tem a possibilidade de ser o primeiro momento de uma história, que eu acho que é a história da produção de gás em terra no Brasil de forma muito significativa. Todos os dados apontam para isso. E esse processo que vai ocorrer esse ano ainda de consensão na área do gás vai deixar isso cada vez mais claro, porque serão as áreas que serão indicadas como áreas estratégicas para licitação na área de petróleo e gás. Daí porque a fábrica de amônia e o seu gasoduto será um passo para essa, eu diria assim, mudança ou transformação aqui no estado, porque além disso será um estado não só exportador de zebus, de carnes, mas também será um estado que eu acredito que exportará para o Brasil o seu gás. Esses são alguns exemplos de políticas que nós estamos implementando aqui. Não é o momento para me fazer uma avaliação integral do que nós fazemos aqui em Uberaba, mas eu queria encerrar lembrando que quando eu estive aqui em 2010, eu vim com o nosso vice-presidente, o mineiro José de Alencar. E naquela época, eu não sei se vocês lembram, que ele acabou o discurso dele de uma forma que eu vou pedir aos senhores para acabar o meu. O Zé de Alencar, de forma muito mineira e brasileira, disse o seguinte, não há nenhum país, não há nenhum estado do mundo que possua água, solo, Embrapa e ABCZ. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.